Música Buenos dias, gauchada do Rio Grande, paisanos de todo o Brasil A casa hoje recepcionando uma turma festiva A amigos que se reúnem já desde o ano de 2001 Creio que é por aí Quartieto, um grupo de respeito, Tchê Um abraço ao meu Itaqui Estava pensando agora nessa primavera festiva Tivemos um inverno rigoroso Mas chega essa época, o pessoal tem feiras Muitos rodeios Então quem quiser levar um grupo como o que eu estou mostrando para vocês É só fazer a festa na sua cidade que eles chegam cantando Quartieto e muito respeito da instância para a cidade Tá aí, agonizada, Tchê Música 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 Quartieto fazendo sucesso Desde 2001 Premiadíssimo no Açoriano de 2005 2010 Vou conversar com a agonizada Vou conversar com o Luciano Produtor Multiarranjador Com uma carreira fantástica Já tocou baile Já foi pobre que nem nós aqui E meu amigo de mate Sabe, escolheu uma erva mate Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, Luciano Maia É, Otro, obrigado, meu velho Prazer Cordeu na nova, hein, Tchê Cordeu na nova do seu Garcia, né, Tchê Tchê, tu sabe que, além de estar aqui Os caras não se apavoravam com o som do instrumento É Mas olha, até cheio de dourado É tudo de ouro A dedeira do Teixeirinha era de ouro Tu não viu que relampeava de longe E o estojo do violão do Teixeirinha Tudo aveludado Só aquele veludo ali Dá para fazer um terno com a pessoa O instrumento até não importava muito É, o som na música Não ia começar a relampe Então vinha tudo cheio de pedrinha, né É verdade Tem que vir só de pedra preciosa, assim É bordado de pedra preciosa Tu não tem uma cordiona toda bordada de pedra? Eu tenho uma lá que tem Mas eu não saio, é perigoso É, tu não tira de casa Pode me roubar a minha guide Quanto tempo já Tu tá desde o início Tô desde o início, né Aliás, a formação Júlio Rizzo Areialdi Eu diria assim que vocês todos têm uma formação Que vem de uma outra área De serronino O Hilton Vacari, produtor também Tem um estúdio maravilhoso Para poder fazer essa contribuição do Quarteto O Quarteto é uma soma de forças, na realidade Como tu disse, cada um tem a sua atividade E história musical também História musical Como solista, como participante de várias histórias Mas o Quarteto é um grupo que se reuniu, na realidade, em 2000, 2001 Por aí O Júlio tinha vindo da Europa Eu encontrei o Júlio e o Hilton Aqui em Porto Alegre Eu tava fazendo um show com o Bebeto Alves E aí apareceram os dois pra me convidar Porque tinham a ideia, um embrião de um grupo Que misturasse um pouco da música regional Mas que tivesse também uma musicalidade um pouco mais ampla Através do trombone Uma formação diferente Porque o trombone não tinha Autoral também, né Autoral também O pessoal se apresenta com cover Ou como eles dizem Fusion, arranjo E vocês estão compondo E apresentando esse trabalho Autoral maravilhoso É, quando o Arenalte entrou Na realidade a gente fez o primeiro show junto Que foi bem no início também Na realidade a gente começou a experimentar coisas, né O repertório que a gente já tinha aqui composto Coisas que os outros tocavam Um pouco de cover, né Mas parecia que nada soava como a gente queria Porque sempre parecia meio que um arremedo Vamos dizer assim Do que a gente gostaria que fosse E aí ao longo do desenvolver do grupo A gente começou a compor as canções Sentimos que ficou melhor Ficou mais Com uma sonoridade Da gente, né Mas é que o nome toca Vai se sentindo a sonoridade O que tem que ser incluído Ou seja, a gente tem que experimentar, né O tempero, né O que cada um rende, né Tanto que o grupo teve Foram dois anos, né De experimentação A gente ensaiava Toda quarta-feira No Dacapa Estúdio do Hilton Até, enfim Chegar a um resultado Que tipo Tá legal pra gente gravar um disco E fazer o primeiro disco Nós tínhamos um grupo Similar ao de vocês Em Itaquim Lá no século passado O Daltro no acordeão Era cheio de harmonia O Daltro Nós tínhamos a família Tinha uma família De músicos Que tocavam sax Trombone Os Graia Eles devem estar vivendo lá Os Graia Lá no Itaquim Mas tocavam muito Meu amigo Chorinha Os caras sabiam tudo de música E nós tínhamos o baterista Era o Sapo E eu o Serginho Souza Ou bonitinho Tocavamos violão E a gente fazia um repertório lindo Chegava o dono do bailão Não quero nada dessas músicas aqui Eu quero mesmo aqui É Valeirão e Chamamé E às vezes nós tocavamos na zona Imagina aquela época Tinha zona O homem ali não quer Mas rolava muito Muito mesmo Na fronteira Porque havia uma musicalidade Vinda da Argentina Carnaval Eram típicas assim Um acordeão Uma bateria Um violão Um sax E um trombone E era bonito De se ouvir Mas bonito E não havia todo esse estudo Que a gente tem hoje De se escutar Músicas do mundo inteiro Chegar no Youtube Tem clipes De tudo que é tipo de música Hoje há Uma diversidade assimilada As pessoas estão já Habituadas a ouvir Uma fanfarra Escutar de repente Uma orquestra De naipos de sopro Mas tu imagina A noite daqui E o pessoal Mandava ver mesmo Tinha um pessoal do quartel Tocar um violino Família do seu Sousa Do seu Valdemar Então a gente já habitava Essa musicalidade Com essa proposta de vocês Não Autoral né Era coisa de cover Tá chegando aí pessoal Vamos se ligar Agora a gente vai saber Informações De como adquirir O novo CD Do quarteto Júlio Rizzo O homem do trombone Vai falar Onde é que a gente encontra O CD de lançamento No Teatro São Pedro No dia 23 De novembro No show de lançamento E depois do lançamento Tem alguma forma De comunicação De rede social Do pessoal Encomendar o CD Através do site www.quarteto.com.br Júlio Rizzo Tu esteve muito tempo Na Europa né Estudei por lá Estudou por lá E a tua musicalidade Já existia aqui Tu é de origem Eu sei que a colonização Trouxe muitas orquestras Para o Rio Grande do Sul Como é que é essa história Ah é verdade Bom eu já há 26 anos Incorporo a orquestra Sinfônica de Porto Alegre Então minha trajetória Foi preparada Dentro da música iludita Eu lembro Uma passagem aqui Alto De um dos programas Que a gente fez Com o tio Nico Fagundes Saudoso tio Nico Que Quando a gente se apresentou Ele Definiu muito bem A gente tocou uma música E ele ficou prestando atenção Como era Trivial Aí ele definiu assim O acordeon Trazido pelos italianos O violão Legado dos espanhóis A percussão Herança negra E o trombone Bem vindo A colaboração germânica Que bonito E trata-se Mostra bem o que é a nossa cultura Caldeirão Todo mundo contribui com algo Mas eu tenho uma curiosidade Específica Sobre o teu instrumento Porque o trombone De Vara É uma bela sacanagem O cara ficar lá Aproximando o norte Metendo pressão Quem é que inventa Esse instrumento Porque o de pisto Aquele é meio geral Todo mundo utiliza Mas quem é que tem Essa ideia De O alemão Desse pistão Isso Isso vem da tradição Das orquestras alemãs E isso foi Foi feito por lá Com a engenhoca Uma vez ele era chamado De sacabucha Porque tem Uma vara O pessoal não nota Mas tem que regular E procurar nota Conforme está dando pressão No lábio Ela é dividida Em sete partes Por aproximação E por aproximação Na verdade eu entendo Mas não compreendo Incrível Não, mas é o caso do violino A gente está aproximado aqui Mas tem a pressão A sensibilidade E trabalha com harmônicos Então Na verdade a gente tem Um trombone horizontal E outro vertical É uma confusão Que leva um tempo Isso para o relaxado É um risco O cara de Vou botar a nota ali pertinho Nem por perto está valendo E se aproxima muito da voz Sem dúvida Precisão É uma coisa Vamos demais Quarteto Tchê 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 Música 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 Fox, Shot, Quarchetto, lançando um lindíssimo CD instrumental. Então, fica aí que nós já voltamos com mais Quarchetto. Música 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 de gaiteiros, inclusive abrindo escola em várias cidades do Rio Grande do Sul. Tu tens um estúdio também, Nelton? É, o meu estúdio é a DDA da Capo Estúdio, fica lá na Zona Norte, na Buarque de Macedo, e lá é aquela junção, né, música o dia inteiro. O Cafofo da Gurizada, fazendo sempre muito ensaio. Gravamos lá, esse disco gravamos lá. E eu vi que tem várias composições tuas com o pessoal, hein? É, o quarteto tem essa coisa, né, a gente compõe, o Luciano, compositor, eu também componho bastante, o Arenalte e o Júlio também. O Júlio, que vem dessa área erudita, por incrível que pareça, ele compõe muita vaneira. Tem muito vaneirão aí que é a composição do Júlio. Ele seria assim um erudito bagaceiro. Às vezes o cara sobe, sobe de grau, de grau, e ele dizia, mas eu gostava, quando era lá embaixo com aquele povão, né? Mas a gente tem alguns temas que são os quatro, né, que compõem. Todo mundo dá um pitaco. E várias parcerias aqui. Eu estava lembrando, vendo vocês tocar, porque eu fui em um baile na Bahia, e tinha uma formação assim também, um naipe que parecia o Tito, e aquela percussão. Aqui teve também, acho que era o Toquinha, né, Toguinha, que tinha uma orquestra aqui. Era, né? E fazia um baile. Eu achei uma maravilhosa, de como, dá vontade de dançar quando vocês tocam, eu digo, poxa, se isso aí fosse um lugar popular, estava todo mundo dançando. É verdade. Porque a musicalidade, apesar de ter esse acabamento erudito, ela é totalmente popular, o ritmo é muito forte, né? É. A nossa música, né, a música gaúcha é muito rica em ritmos, né? E a gente procura, né, trancar o garrão ali nessa... Tem uma identidade, né? É. A nossa base é a música gaúcha, que é riquíssima e dá essa possibilidade de trombone, acordeon. Tá, todo mundo então confirmado, Teatro São Pedro, dia 23 de novembro. Eu tô lá, ó, tá piando o sombrio na primeira fila. Tocando essa maneira, aí eu vou abrir o peito. Sabe que dá vontade até de cantar, a gente não tem letra, mas a gente sugere. Muito feliz de estar recebendo a nossa casa aqui na TV Rega, o Pão Nativo Quarteto. Gente, é muito bom ver a diversidade musical, a riqueza e, sobretudo, uma identidade tão gaúcha pra uma música que pode ser tocada em qualquer parte do mundo. Mil graças. Eles encerram com Dança Húngara, número 1. O Pão Nativo Quarteto. Se inscreva. 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 Quem não conhece as lendas do Negrinho do Pastoreio, a Salamanca do Geral, está acontecendo uma exposição sobre a obra desse autor. O quadro Coisas de Gaúcho vai lá e vai mostrar para vocês, em duas edições de programa, o trabalho desse maravilhoso autor. Simões Lopes Neto. Aqui no Sul, a gente preza muito história, cultura, folclore. Mas isso vem de mim, mas isso vem de muito tempo. Aqui na região sul, em Pelotas, nasceu Simões Lopes Neto, em 1865. Sua vida vai até a exposição tenta apresentar desta maneira, para que se compreenda quantas coisas este homem fazia simultaneamente. Nós apresentamos o Simões, o homem Simões, não só o escritor Simões, né? Então, você tem um pouco dessa parte biográfica da origem do Simões, da sua atuação. Nas diversas áreas do Simões teve atuação muito diversificada e simultânea. Ele foi um cara que foi muito empenhado na ideia de fazer falar esse Rio Grande do Sul que estava por aí. Estava disperso, alguns escritores já tinham tentado alguma coisa, alguns já tinham até conseguido razoáveis resultados. Mas realmente, assim, na coisa do mundo do gaúcho, do mundo do interior, do imaginário do Rio Grande do Sul, foi ele, né? Com os contos gauchescos e as lendas do sul. O Simões da literatura, o Simões dos contos gauchescos, é um Simões já no fim da vida. Ele fez muitas coisas antes. Ele foi jornalista praticamente toda a sua vida. E nessa atividade de jornal, ele publicou muito da sua produção literária anterior às edições. O Simões era um pouco além do tempo dele, né? Acho que ele, eu diria que ele foi um pouco deslocado no sentido da compreensão que alguém espera dos seus pares, da sua comunidade, eu faço uma leitura um pouco disso. E isso depois de ele ter feito muita coisa urbana, né? Enfim, com o dramaturgo que ele foi. Mas realmente, assim, esse empenho dele, a gente vê o carinho que ele tem, sabe? Por tentar encontrar o jeito certo de falar, de fazer falar um gaúcho velho como o Blau Nunes, né? O Simões, ele apresenta o Blau, né? Generosamente, ele coloca a palavra, a narração toda pro Blau Nunes. Mas o Simões era um homem de cidade. Ele não era um homem do campo, embora tenha vivido no campo até os 11 anos de idade, mais ou menos, os 9, 11 anos. E depois foi pra Pelotas. Eu acho que esse Simões gaúcho, o gaúcho é o Blau, né? A excelência do trabalho do Simões está na linguagem dos contos gauchescos. Embora se perceba o Simões poeta também, literato, na sua produção dos jornais. É muito interessante conhecer. Então, a gente tem que dar, em linhas gerais, assim, o significado do Simões pra literatura e para a cultura gaúcha, né? Porque, digamos assim, que ele é um dos primeiros que delimita ou que define uma personalidade pro gaúcho, um caráter, né? Um perfil. E a festa continua aqui no Galpão Nativo. Hoje, nós vamos ter uma orquestra de acordeons. Lá em Itaqui, eu me divertia muito, ouvindo meu amigo Cruz, na acordeona, eu criança. Depois conheci o Ciro Beixo. O Ciro Beixo tem uma história que vale a pena conhecer. Tinha o lábio, essa parte inferior, quebrada por um ganso. Ele, quando criança, um ganso agarrou no beixo dele e ele caiu essa parte. Então, ele tocava se babando. Diz que apodrecia o fale da gaita. E eu sempre fui muito apaixonado. Eu escuto o Tio Belinha, eu escuto o Serrano, gaita comigo mesmo, o Borguetinho, o Gilberto Monteiro. Mas hoje aqui nós temos uma orquestra. Esse quinteto faz muito tempo que eu queria ter aqui no programa. Já rodamos ele lá no programa de rádio. E vamos conversar sobre a carreira. Um CD maravilhoso. Vou mostrar o CD. Lançamento muito bonito. Com vocês, Quinteto Perche. Lançamento muito bonito. 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 Para saber como está essa carreira maravilhosa. E eu já mostrei o CD, mas eu vou retornar aqui. Olha aqui, rapaz. Dá uma mostrada para nós o CD Quinteto Perche. Brasileiríssimo. Adriano, quantos anos já de trabalho com esse quinteto maravilhoso? Bom, completamos 17 anos de atividades ininterruptas com o grupo. Com essa proposta, utilizando o Acordeon, a gaita. A sanfona, tudo da mesma família. Então, é uma jornada bastante extensa já. Com três CDs gravados. Esse aí que você está recém mostrando é o mais recente que lançamos. O Brasileiríssimo. Ganhamos cinco prêmios açorianos na categoria da música erudita. Com esse CD. E ele contempla compositores brasileiros. Entre o Fatorinho Ferraguti, Adamé Zinhatali, que é gaúcho. O Hernani Aguiar, Heitor Villa-Lobos. E eu acho que é isso, né? E César Guerra Peixe com o Mourão também. Me auxilia para a gente apresentar os teus colegas. Podemos começar aí do teu lado. Quem é que está no acordeão? Aqui no acordeão baixo. Um instrumento um pouco diferenciado. Para o pessoal que não sabe, mostra aí o som do baixo. Porque é um instrumento bem diferente, né? Olha aí. Ele faz o que faria um contrabaixo numa banda normal. Isso. Mas o registro todo ele é de graves, né? Grave e médio. Que luxo. Já vem o acordeão ou tem que encomendar? Não se encontra tão fácil no mercado, né? Não, ele é... Você tem que fazer uma encomenda, ele é especialmente construído com essa finalidade. Que maravilha. O nome do amigo? Então, de Bento Gonçalves, Ezequiel Detone. Terra do espumante e do rinho. Bom, rapaz. Oh, coisa ali. A tua direita. Aqui é o centro da cidade de Montenegro, Luciano Roden. Tem uma escola boa lá em Montenegro também, né? Sim. Nós trabalhamos lá. Eu sou colega do Luciano. Eu tenho vários amigos que já estudaram lá. Gente que elogia muito a escola. Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Olha só. Vamos continuar. A seguir, Sapucaia do Sul, André Machado. Também tem bastante incentivo à música. Eu trabalho com uma cantora de sapucaia, Ariane Wink. Que hoje estuda canto popular na URGS. E também a gente nota que Sapucaia tem um incentivo muito bom. Quer pelos artistas, como pela organização da cidade com eventos que propõem música, né? Ao nosso amigo que está aqui do meu lado. Então, de Porto Alegre, Daniel Castilhos. Ovelha Negra, o rapaz da capital. Maravilha. O que nós vamos tocar agora? É de Radamés Inhátaly, da suíte Retratos, Pixinguinha. Radamés, reconhecido no mundo inteiro. Autor gaúcho. Com vocês, Quinteto Pers. starting. Abenøs Inhátaly, da sabta a gamla 소리. A gemeência. Abenøs Inhátaly, da súridação. Antes, aos dois dapps terázem resaвар. Acho. O Gun ї Jorido in Desper follow. A Projektirão, os dois bons cor Bil caspkins, дерев que ‑‑ Amém. 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 A nossa música, que tem uma influência muito grande da imigração europeia no Rio Grande do Sul, sempre teve uma riqueza muito distinta em diversidade musical. O folclore, a música instrumental, a música sacra. A partir dos anos 70, os festivais propõem uma nova característica musical, muito vibrante. E a música no mundo inteiro, a partir dos anos 80, é muito percussiva. Mas a gente não se dá conta que todas as trilhas que habitam o nosso dia a dia, das novelas, as trilhas de rádio, todas elas têm um instrumental muito elaborado. Sem uma cortina boa, a gente não faz um programa. Se notarem, todos os programas, inclusive o nosso, têm uma abertura instrumental. E esses músicos estudam muito para criar esses arranjos, para adequarem as características culturais de cada região do mundo. O quinteto, ainda com o quarteto na cabeça que estava no primeiro bloco, o quinteto Peixe se reúne aqui em São Sebastião do Caim, mas visita um mundo inteiro com essa instrumental maravilhosa. Eles estiveram mostrando aí Radamézinha Atali, tem agora uma peça internacional para mostrar para vocês. Mas antes eu queria conversar sobre a comunicação do quinteto. Rede social, contato para o pessoal que quer levar o evento para uma festa, para um show. Qual é o contato do grupo? Bom, temos nosso site www.quintetoperche.com Uma página no Facebook também, em nome do grupo, Quinteto Peixe. E nosso e-mail, contato, arroba, quintetoperche.com O telefone é 5199631920 Vocês falavam que, além de ter todos esses anos de sucesso, ainda dão aulas, no teu caso e do maestro, em Montenegro. Essas escolas para se acessar, quem quer estudar música, faz uma inscrição, liga para lá, tem alguma exigência específica? Então, a pergunta é oportuna, porque as inscrições estão para o ano letivo de 2017, abrindo agora, essa semana, primeira semana de novembro, estão abertas as inscrições para alunos de música, dança... Isso em Montenegro? Em Montenegro. As quatro áreas da arte, música, dança, artes visuais e teatro. Aí o pessoal pode procurar... Fundarte. Fundarte em Montenegro, olha aí, quem quiser estudar acordeão, dança, que mais entre... Teatro e artes visuais. E artes visuais. Agora eu acho que vamos para o lado da Argentina, pode ser, é por aí ou não? Ou tem uma peça anterior aí? Tem uma peça anterior. O Mourão? Isso, Mourão. Então continuamos aqui, TVE, Galpão Nativo e Quinteto Perche. E aí 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 Amém. 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 Essa foi Mourão, do Guerra Peixe. Eu vou conversar mais um pouco com o Quinteto. Eu tenho uma curiosidade. Esses arranjos, a gente nota que cada instrumento tem uma execução. Quem é que escreve os arranjos? Bom, nós produzimos bastante coisa. Eu, o André, também integrante do grupo, produzo um material também. E, em primeiro momento, temos uma ideia, uma escolha de um repertório. Escreve-se o arranjo, confecciona-se ele e leva-se ao grupo. E aí muitas coisas vão acontecendo. O arranjo vai se transformando também no grupo. Porque, às vezes, certas coisas não... Vai adaptando conforme vão tocando e sentindo necessidade de algum tipo de... Alteração. ...de arranjo. Porque as pessoas, às vezes, escutam e não se dão conta. Ah, tem cinco gaiteiros tocando ali. Mas não dão conta que tem um na harmonia e outro solo. Às vezes invertem, né? Sim. Aliás, isso o Piaçola fazia. De repente, ele estava solando o bandolino. Depois, ele entrava um guitarrista, fazia o solo e ele virava acompanhamento. Ou seja, é uma dinâmica muito grande dentro de um grupo, quem faz o quê, né? De repente, ele pode estar te acompanhando ou vice-versa, né? Sim, sim. Então, vocês arranjam conforme estão produzindo. E isso não é disponibilizado. Porque eu noto que é bem complicado se achar partituras para acordeon. Sim, sim. E você não disponibiliza. Se é do grupo... Algumas coisas são muito peculiares do grupo. Porque você precisa de uma formação e pensar no número de integrantes, né? Então... Inclusive, nós participamos de um banco de partituras, do Sesc Partituras. Pô, que bacana. Que é gratuito. Que é bom. Porque eu noto que a gente tem muito instrumentismo no Brasil. Ou seja, provavelmente, somos o estado, comparado ao mundo, de uma concentração muito grande de acordeon. E as pessoas não só não têm acesso a estudar partituras, como de encontrá-las. Ou seja, alguém que resolve estudar. Hoje é bem difícil, né? A gente tem tanta música bonita, mas ninguém está se dispondo a registrar de forma as pessoas poderem fazer um estudo, né? Sim. A escrita convencional ainda é uma forma de registro muito importante. E que, infelizmente, pecamos. Porque nós temos pessoas muito habilitadas, além de tocar, a registrar isso. Registrar a obra, registrar para uma análise. E registrar da maneira que você possa compartilhar isso. Sem dúvida. Fico muito feliz de receber aqui os amigos do Quinteto Pertz. Vocês viram que show, que luxo. E eles encerram hoje o nosso programa com uma obra de um dos mais importantes instrumentistas do mundo. Astor Piaçola. Música 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 Música